Fala galera, beleza? Bora lá então fazer a apresentação dessa moto Novidade aqui na nossa loja Olha aí, Kawasaki Z900 Olha que moto maravilhosa Essa aqui o ano dela é 2018, certo? Na cor verde E preto Olha aí Galera, essa moto aqui Pra quem gosta de acelerar é um fenômeno, tá? Olha aí, ó Rodas de liga leve, freio a disco Traseiro e também freio a disco dianteiro, tá? Olha aí, que bacana O aro dela é 17 Possui ABS Freios ABS Uma moto maravilhosa Um fenômeno, tá? Eu tenho aqui também Aqui esse escapamento tá esportivo Porém eu tenho o original dela, certo? Aqui na loja, tudo certinho E é uma moto que pra quem gosta de acelerar, como eu disse É excelente Uma moto anda demais mesmo, tá? Olha o pneuzão dela Traseiro Olha a grossura Se você acelerar Ela anda demais Deixa nos comentários aí, galera O que você acha dessa moto Se você já teve alguma parecida com essa Tá? Eu vou ligar ela pra vocês escutarem o motor Beleza? Então bora lá Essa aqui tem Vou mostrar pra vocês aqui Ela tá com 18 mil quilômetros Tá, galera? Liguei a chave ali, ó 18 mil quilômetros e 600, tá? Colocar aqui ela no ponto morto Pra gente conseguir dar a partida Coloca ela no ponto morto E agora é só Dar a partida É top demais, hein? Farol dela Isso aqui, ó Ele tá apagado aqui Mas na hora que a gente liga aqui, ó Farol alto Ele acende, beleza? Tem esse detalhe verde aqui, ó Baixo Lanterna verde E eu vou dar uma acelerada aqui pra vocês Verem, ó Top demais, hein, pessoal? Galera Se você gostou desse vídeo Deixa nos comentários aí O que você achou Se inscreva no canal Deixe seu like Que sempre vai ter vídeos como esse Beleza? Muito obrigado E até a próxima Valeu!